Olha, crianças, eu tô num espaço tiquérrimo aqui, porque eu vim a sempre saber das meninas da tique da cidade o que que elas querem ganhar e o que que vão dar de presente, né? Eu não tô preocupado mais com a Generoso, porque o presente dele já foi dado, a chapa nova que ele tá usando. E o que que você gostaria de ganhar? O presente a gente não escolhe, só a forma do carinho e o amor já basta. E o que que você vai dar pra ele? Surpresa. Vocês que não decidiram ainda o que que vai dar pras suas namoradas, suas esposas, aqui tá a dica, ó, cada uma flor mais linda do que outra. Se você ganhasse uma flor dessa, você ia ficar contente? Ia. E você já comprou um presente pro seu namorado? Ainda não. Ainda não, vai deixar por uma hora. É, né? A gente quer dar uma hora, só dá um chocolate e tá certo. Só um beijo, não precisa de chocolate, só um beijo. Encontrei um casal aqui assim, que ainda mantém vivo o romantismo, né? Tudo bom? Tudo bem. Esse já é o presente que você comprou pra ele? Não. Não, ainda? Ainda não. É surpresa? É, tem surpresa. Olha, a guria odeia surpresa. Você gosta de surpresa? Mais ou menos. Já comprou o presente dela? Já. Já decidiu o que vai dar de presente pra ele? Ainda não, ainda não. Vai deixar pra última hora? Com certeza, surpresa. Gente, e você já decidiu o fim, o que vai dar pra ela? Surpresa. É? Isso. Olha, as crianças, eu odeio surpresa, é generoso, eu sei que não veio com a história comigo, tá? O que você comprou de presente pra sua namorada eterno? Por enquanto, nada ainda. É, né? E você, já preparou o dela? O dela tá guardado já. Você já comprou o presente pro seu namorado? Não. Ainda, mas já pensou no que que você vai dar pra ele de presente? Não, porque é uma coisa difícil, né? Mulher tem mais opções, agora homem não. Agora, as crianças... Olha, eu vou até dar uma dica. Dá um cinto pra ele que você amarra ele para sempre. Esses dois tão dividindo um prato de batata. Tá gostosa a batata? Muito bom. Melhor que o beijo dele? Ai. Olha, não deve ser, essas crianças, a batata sargada, o beijo deve ser doce, não é? Com certeza. Já comprou o presente dela? Ainda não. Ainda não vai deixar pra última hora? É. Já sabe o que que vai dar de presente? Também não. E você, já sabe? Já dei. Ai, olha, essas crianças. A melhor dica. Assim, celular, olha, um bom perfume. Ah, não, perfume não, as crianças dizem que na hora que o perfume acaba, acaba o romance. Olha, o amor é lindo. Olha, o amor é lindo. E essas criançadas de agora ainda não descobriram o que que a gente faz pra viver mais feliz. Eu tô aqui com o casal, tomando café da tarde junto. Nem vou perguntar pra eles se eles já compraram o presente pra trocar no dia dos namorados, porque romântico do jeito que eles são, certamente que sim, não é? Sem dúvida, é o motivo da gente estar aqui no Shopping Pantanal, além de namorar, também olhar algum presente. Não é nem presente, é alguma lembrança desse dia. Você veio aqui pra escolher o presente do namorado? Sim. E pra filhota? É, né? Quanto tempo de casado? Já tem seis anos, já. Ô, Deus abençoa. Se você tivesse que casar de novo com ela, se casaria? Sim, com certeza. É, né? Então faz assim. Só pra o nosso papo ficar mais romântico, fala uma declaração de amor pra ela. Ah, eu falo pra ela que eu amo muito ela, que ela é muito especial na minha vida e que é um presente de Deus. Olha, você já comprou o presente do seu namorado? Não. Do seu eterno namorado? Eu tô solteira. Tá solteira? Olha a machaiada de plantão. Eu já tô ficando descrente da vida, um monte de mulherada sorteira. Olha o que vocês estão fazendo. Olha, fia. Então, boa sorte pra você. Manda uma mensagem pra esses homens que estão assistindo. Olha, homens, vamos ter mais atitudes. Mulherada tá aí esperando vocês. Vocês estão muito devagar. Eu tô decepcionada com as meninas sem namorado e os guris sozinhos também. O que vocês vão ficar? Só no zap zap? O que vocês vão ficar?